Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, prazer. Eu sou o André Ponte, sou lá do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês sobre a Fazenda 15, né gente? Porque está rolando uma roça, foi formada uma roça ontem lá na Fazenda, em meio a muita briga, né? Toda votação tem briga, vou falar um pouquinho sobre essa roça, mas antes eu quero dar aquele recadinho que eu dou em todo o começo de vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, o seu joinha, pra ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal. Então se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, pra ficar ligado em tudo que acontece aqui, tá bom? Então é isso, gente, olha só. Vamos falar sobre a Fazenda 15, porque foi formada uma roça ontem à noite, Jenny foi mandada pra roça pelo fazendeiro Lucas, pois é. Nádia aí foi mais votada pela casa, acho que ela recebeu nove votos, né gente? Muitos votos, e aí depois nós tivemos também a Márcia Fu, né? Não, o Cheyan, na verdade, que foi puxado da baia, e a Márcia Fu, que foi indicado pelo poder do Lampião, que era o Sander que estava com esse poder, né? Que estava com esse poder e colocou a Márcia Fu. E aí a Nádia não pode participar da prova do fazendeiro, hoje à noite tem uma prova do fazendeiro, entre Jenny, entre Cheyan e Márcia Fu, gente. Então acho que qualquer um aí tem chances de ser o novo fazendeiro dessa edição. Geralmente tem provas de habilidades físicas, tem provas de sorte, né? Se for prova de sorte, qualquer um pode levar. Agora se for prova de habilidades físicas, digamos assim, Jenny e Cheyan têm mais chances pela habilidade, pelo físico deles mesmo, né? Assim, eu gostaria que ou a Márcia ou o Cheyan se tornasse o novo fazendeiro. Jenny não, para ela sair bonito, bonito, bonito nessa roça, né? Acho que se a Jenny se tornar fazendeira, quem sai é a Nádia, né? Agora se a Jenny não se tornar fazendeira, quem sai é ela e vai sair bonito. Acho que vai sair uma rejeição alta, né, gente? Vai sair com uma rejeição alta. E aí, você que está me assistindo, hein? Quem que você torce para o novo fazendeiro? Comenta aqui embaixo, ó, escreva nos comentários, quero saber sua opinião também. Leio todos os comentários de vocês, tá bom, gente? Ó, vou ficando por aqui, mas eu volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui, tá? Me siga no Instagram, arrobaandre.com, só esse que está na tela. Acesse o nosso site, colunadatv.com. E fiquem ligados aí no nosso canal, tá bom, gente? Para não perder nada, tá bom? Todas as nossas redes sociais, o nosso site, o link aparece aqui embaixo na descrição do vídeo. Só descer um pouquinho o que vocês encontram, tá? Agora tem um recadinho aí dos nossos parceiros. Fiquem ligados aí. Oi, tudo bem com você? Olha só, gente, eu quero dar uma super, super dica para você que nos acompanha aqui no nosso canal. A história é a seguinte, você quer saber tudo do seu passado, do seu futuro e do seu presente? É muito fácil. Olha só, gente, nesse site, né, você pode adquirir o seu mapa astral. Como que funciona? Você vai aqui embaixo, nesse vídeo tem um link, você clica nesse link, tá? E aí vai abrir esse site que vocês estão vendo aí na tela, ó, abre esse site, tá bom? E aí você clica nesse verdinho aí, eu quero ter meu mapa astral. E aí você vai fazer seu pagamento e uma equipe vai entrar em contato com você para realizar o seu mapa astral, para contar tudo da sua vida, do seu passado, do seu presente e do seu futuro e de vidas passadas também. Olha só quanta coisa por um preço super, super especial, tá? Então a primeira coisa, você vai aqui embaixo desse vídeo, clica no link que está aqui embaixo, tá? Está indicado aqui embaixo no primeiro link, vai entrar nesse site, você clica nesse verdinho, eu quero ter o meu mapa astral e você vai saber tudo da sua vida. Como é bom saber da nossa vida, né, o que vai acontecer aí no nosso futuro, o que está acontecendo agora, saber do seu passado, entender o porquê que as coisas aconteceram em nossas vidas e saber também de vidas passadas e garanto para você, viu, o preço é especial, tá bom? Aí depois você volta aqui me contar o que você achou desse mapa astral, não perde tempo não. Clica aí no link aqui embaixo e já adquira o seu por um preço especial, viu? Ah, só lembrando que esse mapa astral, ele não é feito por nenhum vidente aqui do nosso canal, tá? Ele é feito por um profissional especializado que é um astrólogo, tá bom? Então ele não é feito por nenhum vidente e sim por um astrólogo profissional aí responsável em fazer o seu mapa astral. Olha só, estou aqui de volta para dar uma super dica para vocês, nossos amigos aqui, seguidores do nosso canal. Olha só, gente, estou apresentando para vocês hoje um e-book, na verdade, né, de simpatia secreta, que você não encontra em qualquer lugar não, tá? Olha só, você clica aqui embaixo desse vídeo, no segundo link, onde está escrito aí, livro das simpatias, você clica nesse link e vai entrar nesse site. Entrou nesse site, você vai clicar nesse amarelinho aí, ó, eu quero garantir minha vaga agora. E aí você faz o pagamento e adquire, digamos assim, esse livro virtual de simpatias. Tem simpatias para vários fins, tem simpatia para você ter prosperidade na sua vida, tem simpatia para você arrumar um emprego, tá? Você clica nesse amarelinho, faz o pagamento, adquire seu livro de simpatias e volta aqui no canal me contar o que você achou desse livro de simpatias. Muitas simpatias para você fazer em casa, são simpatias simples, simpatias rápidas que dão resultado mesmo, viu? Então adquira agora, vou repetir para vocês, entra nesse site, tá? Primeiro você clica no link que está aqui embaixo desse vídeo, no segundo link na descrição do vídeo, aí abre esse site, você clica aí, ó, eu quero garantir minha vaga agora nesse amarelinho e vai direto para esse livro virtual de simpatias. É muito simples, rápido e o preço, gente, é baratinho, é quase de graça. Então aproveita a oportunidade aí, hein? E se você não conseguir adquirir, tiver alguma dificuldade, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no meu Instagram, que eu ajudo vocês, tá bom? Então adquira aí porque vale muito a pena.